Salve rapaziada, tamo chegando A gente parou o carro aqui ó, não sei nem onde a gente parou Porque o Pacaembu é uma merda pra ter jogo aqui, é uma bosta Tem muito flanelinha, enchendo o saco Então a gente andou mais de 2km pra parar o carro pra não pagar E conseguimos um lugar aqui que a gente não sabe nem onde a gente tá Mas aí vamos andar um quilometrozinho, né? Tá bom né Pepe? Ah, tá bom né mano, pelo menos não paga esses malucos aí É, não dá, 50 pau o cara quer cobrar, não dá, não tem condições não Mais caro que o ingresso Mais caro que o ingresso, justamente O que esperar do jogo hoje aí Pepe? O que você espera do jogo aí? É um jogo importante, um jogo decisivo Os dois times estão meio desfalcados Mas eu acho que o Grêmio tá mais desfalcado que o Palmeiras Então eu acho que por fazer o jogo teoricamente em casa O Palmeiras tem que ir pra cima, tá com a vantagem Então é um jogo importante e o Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito Vamos ganhar 2x0 o Palmeiras 2x0? Eu vou chutar 1x0, 1x0 tá bom né 2x0, 1x0, 1x0.1x0.1x0 Muita fila Gente pra caralho Não aguento mais andar Tá meia hora pra começar Muita gente aqui fora ainda Rapaziada chegando Pernilzão bonito hein Pernilzão bonito Muita fome Vai pernil Vai pernilzão Olha que bonito hein Pernilzão bonito Olha que lindo Lindo o pernil Água na boca Saboroso Acaba de churro Acaba Acaba de churro Acaba Acaberei Filha da puta Eu te ensinei todas partes Ó meu palmeira Sempre vou te amar Porco Canta comigo Nessa campanha Eu quero sempre estar contigo Nós estaremos De coração A mancha bem de pé Eu vou ser campeão Não importa Não importa o que diga Essa é a empresa de grama Filha da puta Eu te ensinei todas partes 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 É o campeão dos campeões, é o campeão do coração Fernando Pras, vai ver, vai ver Luan, Luan, Luan Gustavo Gomes, Gustavo Gomes Tiago Santo, Tiago Santo, Tiago Santo É Brunerique, é Brunerique, é Brunerique Moisés, 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 Moisés Tu viveu, ti goate, tu viveu, ti goate É defenção, é defenção, é defenção, é defenção Tudo guerreiro, tudo guerreiro, tudo guerreiro Au, 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 o Felicão é genial Au, 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 o Felicão é genial Au, 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 o Felicão é genial Puxa, vete, vete, vete Música O nosso ao viver de Deus Quem sabe ser brasileiro Vou tentando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite, 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 boa noite! Todo esse trabalho do pessoal vai colocando as faixas no intervalo para elas subirem no segundo tempo. Boa noite, boa noite! 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 Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! VALERA! 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 Alegria, alegria, alegria do coração Daria a vida inteira pra ser campeão A taça Libertadores, ouvi-se em sã Tem que jogar com a alma e o coração Eu sou homem, homem, eu canto, eu sou Palmeiras Até morrer, eu sou Boa Palmeiras, caralho Nós estamos a mais de 40 minutos andando Será que o carro vai estar lá, Pepe? Se Deus quiser o carro vai estar lá, né? Mas pelo menos nós ganhamos, se o carro não tiver É, o Pepe acertou o placar, hein, rapaziada? 2x0 Eu falei 1x0, né? E aí Ganhamos 2x0 É isso aí, rapaziada Então é isso Se inscreve no canal aí, dá aquela ajuda pra nós, né? Ativa o sininho também, que é importante E é isso aí, hein? Agora o próximo jogo, o Palmeiras e o Ceará Aqui no Pacaembu Né? E depois de Flamengo Jogo difícil, né, Pepe? Aí é confronto direto, mano E a gente tá ganhando tudo, tipo, tudo nosso Palmeiras jogou bem hoje Palmeiras jogou legal Gostou do jogo, Pepe? Davin é zica, mano Palmeiras jogou direitinho, mano Como tá fazendo certo Acha o gol E trabalha a bola Acha o gol, acabou Palmeiras tá fazendo certinho Tá jogando pro gasto Vai ser difícil ganhar de nós, mano É isso aí Vamos ver se o carro tá lá? Vamos ver, Deus quiser O carro tá ali, rapaziada Só pra avisar vocês Vocês não ficaram preocupados